Uma família, eita que bem mais precioso que a família. Uma família não é formada apenas pela relação de sangue, mas também pelos laços de amor, carinho e muitas vezes os envolvimentos estão em forma de comida. Agora vamos conhecer a família Alencar e a sua deliciosa torta de noz pecan. Pamela, Pamela Domingos vai mostrar todo o passo a passo dessa receita maravilhosa e todo o carinho que envolve o seu preparo. Vamos acompanhar juntas. O Receita do Baú de hoje está recebendo a família Alencar e a tradicional torta de noz pecan da Dona Maria Ângela. Quem vai ensinar pra gente esse doce bem bonito, bem suculento é a Adriana. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. A Adriana é filha da Dona Maria Ângela, que estará conosco também aqui, via computador, né? Essa magia da tecnologia. Então vamos recebê-la. Seja bem-vinda. Tudo bom com a senhora? Bem, obrigada. É um prazer estar aí com vocês. Olha, estamos muito animadas por aqui, animados também em casa, porque a torta é linda. E eu soube que vocês têm plantação de noz pecan em casa, é isso? Sim, sim. Meu pai plantou quatro árvores. E daí começou a dar pecan e a gente falou, não, não vamos perder, né? Aí inventamos de fazer um monte de torta. E é tradição já. Faz tempo que a gente faz e virou tradição já na família. Que delícia, que família boa essa sua, hein? Ô, coisa boa. E falando em família, a família Alencar preparou para você uma surpresa. Vamos conferir? Sim, vamos ver. A minha avó foi uma das primeiras pessoas a me encorajar a sempre seguir os meus sonhos. E ela sempre foi uma líder, né? Sempre trabalhou, uma pessoa sempre sabe fazer de tudo. Ela ensinou muitas coisas para a gente. A minha mãe, ela é super animada, super positiva. A minha mãe sempre foi muito presente. Então a gente tem nela a liderança. A minha mãe tem um fator agregador muito grande. E eu lembro que ela sempre falava assim, eu, vocês podem não escutar o que eu falo agora, mas um dia vocês vão lembrar do que eu falei. E nós crescemos numa família muito unida, muito família mesmo. Onde todas as reuniões eram feitas na base da mesa da cozinha. Toda vez a gente se reunia, conversava muito, brincava. A linguagem do amor da minha avó sempre foi a culinária. A torta de pecã da minha tia é a melhor torta do mundo. A Maria Ângela na torta das pecãs é imbatível. A pecã é essa noz que é brasileira, né? E meu avô plantou na chácara 30 anos atrás. E ela tem uma época que ela dá muita noz. E aí começou a gente fazer, minha mãe fazer essa torta por conta disso. Só tem um problema essa torta. Quem come uma vez quer comer de novo. Estou tentando aí ser uma das discípulas da torta de pecã também, porque eu gostaria muito de aprender e conseguir passar o carinho dela para a minha torta também, sabe? Então a gente procura também tudo o que a gente faz para os nossos filhos passar o mesmo carinho e a mesma gostosura nos pratos em que ela faz. Nós amamos muito você. Madrinha, te amo. Eu te amo muito. Eu amo muito, muito, muito você. E somos o que somos hoje graças a toda essa educação e esse carinho. Como diria o rovô, três beijos. Família Alencar, nota mil. Que gostoso de ver esse carinho. Como que a senhora se sentiu com a sua homenagem? Ah, me pegaram direitinho, viu? Ninguém me falou nada disso. Todo mundo disfarçando. Eu não estou sabendo de nada. E você acha que a Adriana aqui vai arrasar nessa torta? Ah, vai. Ela não é só eu que sou perita em cozinha, não. Ela é demais também. Aliás, meus filhos são tudo vermelhos. Ai, que maravilha. Então estamos muito bem acompanhadas por aqui. Que responsabilidade. Sim, tá, sim. Vamos abrir o baú? Vamos lá, então. A receita está dentro do baú. Durante essa semana, eu fui até a Chocolândia e comprei todos esses ingredientes. Começou a Mega Páscoa Chocolândia com novidade esse ano na loja de Santo André. Esse aqui é o espaço da Cromos, com toda a linha de embalagens da marca. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui na Chocolândia você vai encontrar mais de 12 marcas de chocolate com os melhores preços do mercado. Ficou fácil produzir e lucrar nessa páscoa. Compras feitas, tudo bom? Com certeza você vai encontrar uma Chocolândia perto de você. São nove unidades espalhadas pela capital, grande São Paulo e até no litoral. Vem pra Chocolândia que você vai adorar. Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança. Vem cá, não tira o doce da boca da sua criança. É bom demais visitar a Chocolândia. A minha cestinha sempre volta assim, ó, repleta de gostosuras. E chegou a hora de você anotar os ingredientes da torta de pecã. Vamos lá. Para a massa você precisa de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 3 quartos de xícara de chá de manteiga gelada em pedacinhos e 3 colheres de sopa de água gelada. Para o recheio você precisa de 1 xícara de açúcar mascavo, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 xícara de glucose de milho, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina derretida, 2 ovos, 1 colher de chá de essência de baunilha e 1 xícara e meia de chá de nozes pecã. Antes de começar a receita, eu quero apresentar para você aí de casa a protagonista de hoje que é a pecã. Aqui temos ela em um estágio mais bruto, né? Isso. Antes de cair do pé. Aí ela cai do pé assim, ó, na casca. E dentro dessa casca está a pecã. Então eu vou pressionar aqui na mesa, ó, e ela já está ali trituradinha. Ela é assim, ó. É um tipo de noz, então. Isso, é uma noz. Ela, qual que é a diferença de uma noz tradicional? Ela é um pouco mais adocicada. E essa noz se adaptou aqui ao clima brasileiro. Então é uma noz da América do Norte que fez muito sucesso por aqui e hoje o Brasil é o quarto maior produtor de pecã. Mas é difícil de encontrar, não é? Hoje em dia, nos grandes mercados, a gente já encontra isso. E por onde começamos, Adriana? Vamos começar pela massa. Vamos lá. E, dona Maria Ângela, você fica de olho. Qualquer coisa você interrompe, tá? Então vamos lá. Pode deixar. Então, farinha. Certo. E foi só a mãe que te ensinou, né? Sim. Aí a manteiga. Exatamente. Tudo certo agora. Que você corta em cubinhos para que ela fique no ponto certo. As três colheres de água. Um segredo que eu faço, mesmo que esses ingredientes já são bastante doces, eu coloco um pouquinho de açúcar na massa, tá? Uma colher já. São esses segredinhos que fazem a diferença. Isso. Segredinhos de família. Agora vamos amassar. E, dona Maria Ângela, é verdade que essa torta tão gostosa, que virou até um negócio de família, você comercializa ela hoje? Então, hoje eu tô comercializando. Eu comecei no ano passado, a produção foi muito boa e tinha muita noz. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou vender umas tortas. Vou pegar essas nozes, vou vender umas tortas. E foi indo, foi indo e deu certo. E eu tô hoje comercializando. Que legal! Então, boca a boca funcionou, né? Bem por aí, bem boca a boca mesmo. Então, misturei tudo, até formar uma bola. E agora um segredinho também. Por favor, o plástico, pra abrir a massa. Isso aqui é um plástico normal, tá vendo? É um plástico normal de cozinha. É aqueles saquinhos, né? De congelamento. Isso, aqueles saquinhos de congelamento. Aí a gente abre. E você abre entre os sacos plásticos pra não grudar. Entre os sacos, isso. E vamos abrindo, ó. E você abre até chegar em qual espessura essa massa? É não muito fina. Uma espessura de uns... Um... Meio milímetro, assim, mais ou menos. Centímetro? Centímetro. Ó a mamãe corrigindo. Ah, centímetro. Um centímetro. Muito obrigada. É uma massa fácil de trabalhar. Fácil mesmo. É porque ela é muito amanteigada. Então, ela fica maleável. Você pode ir arrumando com a mão. Por isso que precisa do plástico pra abrir. Porque só na pedra, ela não abre. E o rolo gruda. Então, no saquinho plástico, ela abre bem. Pronto. Aqui a massa já está pronta. Perfeito. Enquanto eu faço os outros ingredientes, eu vou deixar ela um pouquinho na geladeira. Ótimo. Então, essa vai pra geladeira e vamos para o recheio. Vamos lá pro recheio. Isso. Então, vamos lá. Começar com açúcar mascavo. É ele que dá essa cor bonita, né? Isso. Em união com a pecanha. É. A glicose. Eu posso substituir esse ingrediente ou vocês sempre usam a glucose mesmo? Pode ser mel. Pode ser mel, né? Pode. Mas esse é o ingrediente certo, tá? Tá. E hoje é tão fácil de encontrar, né? É. Agora eu vou precisar derreter um pouquinho essa manteiga, tá? Por favor. Aí eu vou colocar a manteiga aqui, derretida. A farinha. Gente, que recheio simples. Que legal isso. E agora os ovos. Sempre. Antes, né? De não colocar direto. Porque se ele não estiver bom, a gente não perde a receita. E pra deixar melhor ainda esse momento, enquanto a gente mistura o recheio, eu vou pedir uma música pra você, que eu sei que você gosta. Vamos de Ainda Bem, da Marisa Monte. Nossa, adoro! Tá bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Que ninguém dava nada por mim Que nada eu não tava assim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Clima bom, né? Clima bom pra receber ela. Sim. Nosso amorzinho de hoje é a Pecã. Então ela vai entrar no recheio, inteirinha mesmo. Isso, inteirinha. Olha como que ficou o recheio, gente Já dá vontade de comer assim, né? Olha que bonito Agora vamos unir o recheio, a massa E tem segredinho? Vamos, tem segredinho sim Preciso de um garfo O garfo Olha, furar a massa Uhum Tá? Pra ela não subir dentro do forno Porque nós não pré-aquecemos Tá? Se um forno tradicional Uns 30, 35 minutos Num forno mais profissional Deixa 25 a 30 Rapidinha essa torta Boa receita Agora nós vamos colocar no forno É só assar Só 30 minutinhos depois Ela vai ficar aquele jeitinho ali, ó Linda, dourada E muito, mas muito perfumada Regina Volpato Nós iremos enviar pra você Uma torta inteirinha Mas eu vou ter que experimentar Eu não vou resistir Então corte um pedaço pra mim, Adriana Então vamos lá Que tá linda demais essa torta E é uma torta que fica baixinha, né? Então realmente A protagonista aqui é a Pecã Olha que bonita que ela fica Sim Uau Bom Vou experimentar Que rufem os tambores Que eu já sei só de olhar que tá boa Hum Hum Rodrigo Hum Dona Maria Ângela Muito obrigada, viu? Pela generosidade em compartilhar conosco Essa receita aqui Nota mil Espero realmente que o pessoal de casa faça Eu que agradeço a oportunidade Fico muito contente, viu? De ter podido participar Eu amei a receita E amei conhecer a sua família Adriana, você arrasou Missão cumprida, viu? Meus parabéns E agora só falta você aí de casa Enviar sua história Pro tvgazeta.com.br Barra mulheres Conte pra gente Qual é a receita que faz parte da sua família E vem aqui cozinhar conosco Eu tô com garfo e faca na mão Essa torta me lembra a infância Ah, dona Maria Ângela Dona Maria Ângela Oi, Regina Tudo bem? Tudo, e você? Também eu tô adorando os seus colares Tá, e eu vou mandar pra você um, hein? Onde que você está nesse lugar tão lindo? Eu tô numa salinha da minha casa Ai, que gostoso Em São Paulo? Em Campinas Eu moro em Campinas Ah, em Campinas Muito lindo aí o seu verde O seu quintal Viu? Que bonito Maravilhoso Paraíso Pois é, eu tô vendo Dona Maria Ângela Quando eu era menina Era tão comum ter torta pecan Torta de noz pecan Depois sumiu E aí agora eu fiquei acompanhando o VT Vi que vocês estão fazendo pra fora Isso, eu resolvi comercializar Porque eu fiz Começou a ser um sucesso E sabe o boca a boca Um vai falando O outro Ai eu comi na casa de fulana Eu comi na casa de ciclana E aí foi indo, foi indo E tá um sucesso Tá todo mundo pedindo Eu tô fazendo Tá certíssima Não tem que sair de casa Você, tá gostando? Eu vou comer agora o meu primeiro pedaço Peraí Ah, tá Vamos lá Ai, que delícia Viu? Como é boa É diferente daquela outra Nossa Sim, é Ah, essa pecan Ela é mais Ela é mais docinha É mais simpática de comer A outra eu acho meio amarga Exatamente Ai, eu vou comer mais De verdade Vou comer mais um pedaço E vou fazer mais um pedaço Gente, que delícia A Bami, ela gostou também Não tem como não gostar É Esta torta da dona Mariângela Que ela compartilhou conosco Com tanta generosidade Está Extremamente saborosa E quando é muito saboroso Mas muito saboroso O que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço? Isso Ai, que delícia Nossa Veio agora sim Muitas recordações Nessas duas pequenas mordidas Que eu dei Porque se bobear A gente come a torta inteira, né? É verdade É verdade Olha, você sabe que Eu posso no Natal Eu posso fazer um monte de sobremesa Mas se eu não fizer a torta pecã Nossa, eu acho que sou linchada aqui, viu? E é uma torta que combina em Que combina com qualquer ocasião Em todas as situações Sim, inclusive pra servir Você pode servir com sorvete Com chantilly Fica muito bom Quer mandar beijo pra alguém? Família é maravilhosa, né? Diga-se de passagem É, eu quero mandar beijo pra minha família Que eu chorei de novo aqui Escutando tudo isso, né? E um beijão pra você Obrigada Por dar essa oportunidade pra gente Demonstrar essa receita gostosa E conseguiram esconder? Fizeram tudo escondido mesmo? Tudo escondido Eu não sabia de nada Ainda encontrei a minha irmã No dia anterior No mercado Fiquei falando Ai, amanhã Adriana Minha filha linda Você viu minha filha que linda? Linda, linda Amanhã minha filha linda Vai lá no programa Não tô nem sabendo de nada Aí chega na hora Aquela choradeira, né? Porque não me avisaram Me fizeram de boba Mas foi muito bonito Valeu Gostei muito Fiquei muito emocionada, viu? E pelo pouco que a gente tá conversando Eu imagino que não deve ser fácil Te fazer de boba É, não é muito não Tiveram que fazer bem direitinho a coisa, viu? Que gostoso Que energia gostosa Que sorriso cativante E que receita especial E que família linda, você viu? Família linda É o maior tesouro, né, Mariangela? Nem fale, nem fale É o maior tesouro É um investimento, viu? Essa filharada São quantos no total? Quatro Olha É uma turma Uma boa turminha Tem quatro netos também Ai, que gostoso Ai, Mariana, você é boa de papo, hein? Olha, dava pra gente bater papo Porque é tarde inteira Viu? Tem até dois bisnetinhos Não acredito Verdade Ai, que bênção Você viu? Parabéns Obrigada, Regina Perdão por não ter mais tempo pra conversar Que vocês Que isso Que vocês tenham uma boa Páscoa Porque a Páscoa tá chegando E olha, a torta pecã tem que fazer parte de todos os momentos Eu, se fosse da família, também ia reclamar se não tivesse Tá jóia Obrigadão, viu? Obrigada pelo carinho Eu que agradeço Um beijo gigante, minha querida Só dela tá rodeada de verde A gente já sente que é outro astral, né, Lunes? A cara da Páscoa E que alegria, né? Alegria de viver Por isso que ela tá com a imagem Apesar de ser bisavó, ela falou Pois é Dois bisnetos Bisnetos, ela tá bem jovem, né? Mas alegria de viver, né? E ativa, né? Muito, muito Como você falou, um bom papo Um bom papo E essa torta tem muito a ver com a Páscoa Tem muito a ver com a Páscoa, né? É a gente... Eu experimentei aqui Antes de você... Eu experimentei Tá linda a Páscoa na Chocolândia É a mega Páscoa Chocolândia, né? A gente, junto com algumas empresas Com a Cromos A Cromos criou um showroom maravilhoso Para as pessoas visitarem Para elas terem ideia De como personalizar o presente O ovo de Páscoa, né? E também é um carinho, né? Você chega na Chocolândia E vai naquelas estações É um carinho Mas é... Eu tenho falado para as pessoas Porque elas têm me cobrado muito A venda pela internet E chocolate não se vende pela internet Porque ele não consegue chegar na sua casa Ou nas casas das pessoas Com a qualidade que deve Ou você tem uma embalagem Muito hermeticamente fechada Que sai muito caro, né? Ou você tem que ir até a loja Comprar, levar no teu carro Com cuidado Com ar-condicionado Ou com todos os cuidados Das embalagens Que você leva para casa Então nós não vendemos pela internet A gente convida as pessoas Para fazer uma visita Ir até a Chocolândia É um passeio E tem uma novidade também, Regina A loja Matriz A gente tem nove lojas São nove endereços Mas a loja Matriz Ela está aberta A partir de sábado agora De sexta-feira para sábado 24 horas Então as pessoas que quiserem sair Com tranquilidade Para não ter tumulto Ótima opção E a gente abre 24 horas Até a véspera de Páscoa Tá E eu encontro tudo isso Lá na Chocolândia Sim, 24 horas na loja Matriz E em todas as outras lojas Até as dez da noite Nos outros endereços todos As lojas são lindas Olha que lindo Está tão bonito aqui Quanto pela televisão, viu? Verdade E as pessoas podem comprar Podem antecipar Porque nós estamos a 30 dias da Páscoa Nossa, está aí Então pode pagar em três vezes Nos cartões Então você não vai se apertar É muito legal fazer em casa Porque as pessoas estão em casa E é fácil de fazer Eu trouxe umas forminhas Dá licença Olha Essa forma Uma pessoa só Ela consegue fazer 100 quilos de ovos Porque é tão simples Você coloca a massa numa parte Tem a marquinha aqui Você vai vibrar Tudo certinho Vai prensar E já saiu Põe na geladeira Você põe na geladeira E aí 20 minutos Vai sair as casquinhas Todas por igual E bem rápido de fazer E Páscoa é uma festa Que a gente comemora Porque é uma festa em família Verdade E além disso Você tem a questão cristã Que está envolvida E nós precisamos muito disso Nesse momento Nem me diga Eu vou dar o telefone da Chocolândia 2889-7600 2889-7600 O site é Chocolândia.com.br A Chocolândia é a maior revendedora De chocolates do país Você encontra chocolate E muito mais na Chocolândia Tem mercearia Tudo para a casa das pessoas Tudo Tem hortifruti Frios, laticênios, padaria Tem tudo para a limpeza Tem tudo para a casa das pessoas Você vai na Chocolândia Compra tudo o que você precisa Não quer ficar saindo muito Já faz um estoque Olha aqui Olha essa embalagem Que maravilhosa Esse chocolate aí belga Da Calibu Que é um dos produtos mais procurados Na Chocolândia Da marca Cical também Mas eu trouxe Ai que lindo Esse diamante É um ovo diamante E um ovo tablete diamantado E ele é um sucesso É novidade E você encontra na Chocolândia E você faz também Ana Perdão Regina Da mesma forma Que o outro Você coloca a massa A prensa Já sai a casquinha decorada assim E dá uma sofisticada Muito Você valoriza Super valoriza Nunes um prazer recebê-los Obrigado querida Eu achei o máximo Você me chamar de Ana Que eu me sentia na mão de braga Perdão Você é ótima Obrigada Não tem comparação Me senti Ana Maria Braga